Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelo cinema cearense, explorando duas obras que refletem sobre nossas raízes e a passagem do tempo. Ficou curioso para saber mais? A 34ª edição do Cine Ceará, Festival Ibero-Americano de Cinema, está chegando. E é lógico que a Unifor não podia ficar de fora dessa, com a seleção de dois curta-metragens, um para a mostra Olhar do Ceará e o outro para a mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem. Dirigido por Isaac e Mabi Souza, ambos graduandos no curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza, o curta Cidade Ruína mostra como as pessoas sonharam e construíram seu futuro na beira do mar, mas a maresia acabou afetando suas construções. Outro filme selecionado pelo Cine Ceará foi o curta Fenda, dirigido por Liz Paim, professora do curso de Cinema e Audiovisual da Unifor. O curta relata uma história sensível sobre a relação entre Marta e Diná, uma visita que traz à tona questões íntimas. O festival acontecerá de 9 a 15 de novembro no Cine Teatro São Luís, com acesso gratuito a uma variedade de mostras, debates e atividades culturais. Venha prestigiar e celebrar o cinema cearense! O Cine Teatro Espanol! O Cine Teatro Éxito! O Cine Teatro Éxito!